O mundo todo, irmãos, trabalha isso, trabalha removendo o conceito de Deus, removendo a autoridade de Deus para colocar a autoridade de Satanás. O anticristo que virá fará a mesma coisa, ele fará aliança com o povo de Israel por uma semana, sete anos, e no meio da semana, nos três anos e meio, ele então fará cessar o sacrifício, um templo que será restaurado, fará cessar o sacrifício, ele mesmo se colocará no lugar de Deus no templo, para o povo poder adorar. Então, essa estratégia de Satanás, a intenção de Satanás, ele quer se colocar no lugar de Deus. Por isso, irmãos, nós não damos lugar para ele. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, que há de apacentar todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse arrebatamento será o primeiro arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação. Por quê? Porque no versículo seguinte ele fala, A mulher, porém, fugiu para o deserto, que é o restante dos filhos de Deus, A mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, que nele a sustentem por, durante, 1260 dias. Se você dividir por 360 dias do ano, que o povo judeu divide, então, você terá três anos e meio. Então, quando o filho varão for arrebatado até o trono de Deus, no terceiro céu, começará a grande tribulação. Portanto, irmãos, nós queremos fazer parte de Sião, queremos fazer parte do filho varão, queremos fazer parte dos que estão sendo amadurecidos, que estamos, mesmo estejamos tomando leite espiritual, mas nós queremos crescer rápido, nós queremos, com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos, nós queremos comer alimento sólido, como disse ontem o irmão, não é isso? Ezra. E nós queremos fazer parte desse exército do filho varão para derrotar tudo o que Satanás quer fazer, quer se pôr no lugar de Deus, quer derrotar Deus, quer se opor contra Deus. Nós queremos estar do lado de Deus nessa hora. Então, esse filho varão, que sempre lutou durante todas as gerações, sempre teve vencedores que não foram derrotados por Satanás, eles conheceram as maquinações de Satanás, e eles, então, não se dobraram a Satanás, lutaram pela vontade de Deus. E hoje está no tempo do parto desse filho varão. E você e eu, irmãos, podemos fazer parte do nascimento do filho varão. Por isso, peço ao Senhor, me dê mais anos de vida, para eu poder participar desse momento do parto. E eu quero participar junto com vocês, desse grupo de vencedores do parto, e ser arrebatado junto com todos vocês, dos vencedores, para o trono de Deus que está no terceiro céu. É nesse momento, irmãos, que começa a parousia do Senhor. É o que está escrito na Bíblia de a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vinda, usando essa palavra parousia, em grego, é uma vinda, uma presença, é uma vinda que demora um período de tempo. E esse período de tempo da vinda do nosso Senhor Jesus, durará três anos e meio. E nós que vamos ser arrebatados, eu já estou me colocando nisso, espero que o Senhor me atenda a essa oração, nós que seremos arrebatados com o filho varão, nós vamos vir com Cristo na sua parousia, durante três anos e meio. Depois, mais tarde, quem sabe na semana que vem, a gente fala dos detalhes disso. E quando é que Cristo vai aparecer nos ares, o que ele vai fazer? E no final, ele vai ter as bodas do cordeiro, vai se casar com a igreja, representada pelos vencedores, e junto com a sua noiva, que ele ama, que ama a ele, vão formar um exército para derrotar anticristo, derrotar falso profeta, e os reis que seguiram a eles, na última guerra, a guerra de Armagedon. Muito bem. Então, voltando aqui. Então, esse filho varão é o povo lutador, são os vencedores, que não são derrotados por Satanás. Aqui, eles foram arrebatados no céu, por céu, terceiro céu. E quando eles foram para o céu, onde eles vão, eles derrotam Satanás. Então, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quer dizer, quando o filho varão foi para o céu, deu, então, o quê? Deu sustento, né, para que Miguel, Miguel é um arcanjo, que ele sempre, ele é um combatente, né, ele luta, ele é um guerreiro que protege o povo de Deus, né, durante todo o Velho Testamento, era o Miguel, o arcanjo Miguel, que ele guardava, protegia o povo de Israel. Então, Miguel, ele é que luta, né, e quando nós, os filhos varão, o filho varão for arrebatar o terceiro céu, aí começa essa guerra. E nessa guerra, todavia, né, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Presta bem atenção, ele é o sedutor de todo o mundo, ele seduz com sutileza, ele seduz com enganos, com ilusões desse mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele, os seus anjos. Então, nessa guerra, depois que o filho varão é arrebatado ao terceiro céu, Miguel e os seus anjos lutam contra o diabo e os seus anjos, eles são derrotados, serão lançados para a terra. Não haverá lugar mais deles no céu e nem nos ares. Eles irão para a terra na grande tribulação. A grande tribulação acontecerá, por quê? Porque Satanás e os seus anjos estarão aqui na terra. No céu não tem mais lugar deles, nem nos ares. Por isso, festejai, ó céus. Porque Satanás e os seus anjos não estarão mais no céu. Satanás e os anjos, com arrebatamento dos vencedores, do filho varão, eles serão lançados aqui para a terra. Então, aí o problema, se isolou, nós isolamos Satanás e os seus anjos aqui na terra. Então, a luta agora será aqui na terra. Mas no céu está livre, aleluia, no céu, o céu está livre, né, do domínio de Satanás, né, e dos seus anjos. Por isso, festejai os céus. Bom, voltando lá para o versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando agora, veio a salvação, e o poder, e o reino, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso, o acusador de nossos irmãos, ou mesmo que os acusa, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Irmãos, ele acusou, né, Jó, diante de Deus. Ele, ele foi, né, no, no, acusou Josué, diante de Deus. Quer dizer, o Josué do tempo de Zorobabel. Então, ele, era, ele era, o acusador, ele continua sendo acusador. Ele quer enfraquecer você. Ele usa, ele, na verdade, usa, a sua própria, seu próprio, sua própria natureza pecaminosa, que hoje está em nós. E, muitas vezes, alguns tropeçam, né, por causa dessa natureza pecaminosa, em algum pecado, alguma ofensa, algum problema com Deus, com os, com os homens, e, recebe acusações do acusador. E essas acusações enfraquecem a sua consciência. E você é derrotado, você é um cristão derrotado pelas acusações do acusador, que é Satanás, que é o diabo. Portanto, irmãos, vamos vencer. Não, não se deixe, né, vencer pelas acusações. Você vai vencer como? Né, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, eles o venceram pelo sangue do cordeiro.